Mas por incrível que pareça, tudo é normal no meio gospel. Olha só, o pastor Júnior Trovão soltou uma indireta aí. E tá todos os fãs associando essa indireta que ele deu em sua pregação ao pastor Roberto Ruiz, da comunidade Maranata. Eu vou colocar aqui um pequeno áudio, mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e comentar. Se você não tá ligado, tá tendo uma treta aí e os fãs estão associando a indireta do pastor Júnior Trovão ao pastor Roberto Ruiz, da comunidade Maranata. Por quê? Escute esse áudio. O cara aqui tá vindo pra igreja com uma calcinha apertadinha. Parece até uma salsicha. Não vem pra cá com esse espírito de bomba gira, não! Pastor Júnior Trovão é um dos que eu respeito aí desse meio aí. Dos pastores que eu ainda respeito aí nesse meio. Porque tem pregado uma verdade absoluta ali. Tem falado sobre a volta de Cristo. Comete alguns erros porque todos nós erramos. Mas sempre está acompanhado da sua esposa e da sua família. E isso é um ponto positivo. E pra falar a verdade, eu tenho certeza que você já viu alguém com esse estilo de roupa mesmo. Eu não conheço a vida desse pastor Roberto Ruiz, não sei como é. E não me importa saber. É ele Deus. Porém, a Bíblia diz que se vestir sensualmente é pecado, é lacívia. Então como é que alguém vai ministrar uma palavra com uma calça assim? Com uma roupa muito justa, parecendo até um cantor sertanejo. Os bíceps de fora, com as pernas torneadas. Irmão, isso é lacívia. E chama mais atenção do que a palavra. E outra coisa, eu fico imaginando Paulo, eu fico imaginando Jesus vestido assim. Porque desde a época de Paulo e de Jesus já havia musculação, já tinha essas coisas. Os gregos praticavam isso. A erotização do corpo. Então, o que o gospel está trazendo para dentro, que não é o caso que eu estou dizendo do pastor Ruiz, que eu não conheço. Mas o meio total do gospel. Está trazendo a podridão do mundo para dentro dos templos. Você vai concordar comigo que quando não existia essa patifaria de selo gospel, até que as congregações, as igrejas, caminhavam em uma direção mais correta. Quando eu falo igreja, eu estou falando de templo, tá? Não pessoas, porque a igreja mesmo, verdadeira, já está separada. Ela não está afundada no pecado. O gospel trouxe toda essa lixeira. Ele veio consigo trazendo essa lixeira. Modernizando o evangelho. Ele veio modernizando. Arrancando os capítulos que falam sobre o pecado da Bíblia. E colocando o light. Não, tudo pode. Ah não, um brincozinho na orelha? Pode. O pastor andar vestido de personagem no altar para entreter? Pode. E aí tudo começa a acontecer. Ficou tudo normal. Hoje você chega. Você não sabe mais quem é quem. Essa é a verdade. Você vai concordar comigo. Porque hoje você não sabe mais quem é quem. E a Bíblia diz que nós veríamos a diferença do que serve e do que não serve. Nos últimos dias. Então já ninguém sabe mais quem serve e quem não serve. Esses dias eu olhei para o cara e ele estava falando. É de Jesus. Eu olhei para ele. A vida dele não condiz com o que ele pregava. Não dá, cara. Não dá para modernizar o evangelho. O que é pecado é pecado. E acabou. O meu corpo, que é templo do Espírito, que eu devo cuidar, e eu devo cobrí-lo, e eu devo zelá-lo por ele. Ele não pode ser exposto mais do que uma palavra de Deus, principalmente na hora do culto. Então deve sim se haver postura ao vestir-se. Deve sim haver uma postura na roupa, na conduta. Principalmente para quem está à frente do rebanho de uma obra. Você concorda comigo? Pois é, gente. Mas infelizmente é o gospel, né? É normal. E muitas coisas ainda vão acontecer. E depois o problema sou eu, né? Depois o problema sou eu que trago esses vídeos aqui para tentar alertar, abrir o olho de você para você não praticar, para você andar na conduta certa. Mas o errado sou eu que falo, né? O certo são eles que praticam alguns pecados aí no meio gospel. E o errado é quem fala sobre isso, né? Mas, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos se espelhar no que Deus falou, que é nas últimas horas veríamos a diferença. Então, faça você diferente na sua congregação. E em alguns vídeos as pessoas comentam aqui dizendo que eu sou desigrejado. Eu não sou desigrejado, não. Eu até concordo com você para você frequentar um lugarzinho ali que fale de Deus. Mas seja saula, seja luz, seja diferente. Não pratique o que o gospel pratica. Pratique o que a Bíblia manda. Então, deixe o seu comentário aí no vídeo. Você concorda comigo? Você acha que o pastor Júnior Trovão está certo por falar isso? Deixe o seu comentário aí. Partilhe o vídeo. E deixe o seu like. E até um próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço.